Vamos lá então, vamos começar porque a receita hoje é variada, vamos trabalhar. Bruna, bom dia. Bom dia. Daniela, bom dia. Bom dia. Trabalhar assim na frente das câmeras é um pouco mais complicado, mas como eu sei que é um assunto que vocês dominam, não tenho medo disso não. Agora vocês escolheram uma receita extensa para praticar hoje aqui, não foi não? Ah, eu considero uma receita simples, ela é diferente, porém é fácil da pessoa poder fazer em casa. A gente escolheu o risoto, que é uma receita italiana, no qual a gente vai usar o arroz arbóreo, que é o indicado para fazer o risoto, acompanhado do salmão com a crosta para dar crocância e deixar o prato um pouco diferente. Tem também o tomate confit, que é uma técnica de conservação também, que dá para utilizar em carnes e também dá uma cor bastante legal para o prato tomate. É uma conserva? Não, na verdade o tomate ele é cozido no azeite, a baixa temperatura. Derramei o azeite, eu tentei facilitar. O azeite é aromatizado com alho, alecrim e manjericão. Deixa, Bruna, deixa. Fica bastante saboroso. E é servido como um acompanhamento, ou ele vai dentro da receita? É, como um acompanhamento, como um acompanhamento, ele vai no prato também para comer junto. Vamos trabalhar. Vamos. Para onde que a gente começa? Bom, primeiro eu vou começar aqui pelo risoto. Vocês estão em que período, meninas? Eu estou no sexto período do bacharel. Ah, vocês estão no bacharel. E ela já se formou, né? Ela apresentou a banca dela essa semana, aliás. É mesmo? E aí, o que você fez lá? Na banca, na verdade, a gente defende um projeto, que é a banca do bacharel, não a do chefe. Aí a gente... A do chefe vocês apresentam um prato. E do bacharel, é um projeto. Que você fez do quê? Eu fiz um catering de doces. Catering é quando você produz o alimento em um local e ele é servido em outro, né? Aí era um catering no qual a gente ia trazer brigadeiros personalizados e macarrons, que é um doce diferente. Não sei se você conhece. É um doce à base de claras e farinha de amêndoas, que está sendo muito utilizado, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo. A gente quer trazer para cá em casamentos, festas, que é recheado e muda o recheio. Ele é coloridinho, assim. Fez sucesso a tua banca? Fez, fez. Fez tudo certo. Foi muito bem. Aí aqui, eu só estou mostrando aqui, é um fundo que a gente vai fazer. Como o nosso risoto é de limão siciliano, porque como a gente está... é mais fresco, como é verão, calor, o nosso Natal é mais quente, aqui a gente está fazendo um fundo com salsão, nabo, cebola e casca de limão siciliano. Que seria, então, aquele caldo que a gente vai estar regando o risoto. Para cozinhar o arroz. Aqui eu já tenho até ele pronto, porque como ele tem que ficar uma hora até cozinhar e depois a gente coa, eu já trouxe ele pronto. Tá. Aí aqui eu só mostrei que a gente iria deixar cozinhando por um tempo e depois coar. Tá. Aí nessa panela aqui, eu vou iniciar... Deixa eu passar para cá. O risoto. O risoto... O risoto... Quais as medidas? Então, uma... pode ser uma colher de sopa de azeite, óleo. Uhum. Aí, dois dentes de alho e meia cebola ou uma cebola pequena. Tá. Essas quantidades a gente está fazendo 200 gramas de arroz. De arroz. Que serve? Duas pessoas? Serve a três pessoas, duas a três pessoas. Ah, três também. Se for só o risoto, porque o risoto também pode ser um prato principal individual. Então, daria só para duas pessoas, mas como tem outros acompanhamentos... Tá. Enquanto a Bruna está ali, ela vai colocar a cebola e o alho vai dar uma... Isso. Vou dar... E depois eu coloco o arroz e o vinho para dar uma deglaciada e vou cozinhando com esse caldo. Tá. A gente vai acompanhando o teu trabalho. Enquanto isso, a gente vem com salmão. Tá. Então, aqui eu tenho o salmão. Eu já limpei e filetei. O que eu vou fazer agora vai ser temperar. Eu cortei ele ao meio, o tranche de salmão, para servir sobreposto. Só no sal? É, no sal e a pimenta branca. A pimenta do reino branca, que é mais indicada para peixes dos furos do mar. E a preta fica melhor com carne. Isso. Bom, aqui eu temperei os filés e eu vou fazer a crosta. Eu vou somente apoiar na amêndoa. Aqui são amêndoas torradas e filetadas. Isso vai dar uma crocância. Outra opção que a gente poderia fazer é pegar esse azeite e dar uma leve pincelada. Isso vai ajudar também a amêndoa a grudar melhor no salmão. E ajuda também bastante no sabor, né? Porque, como eu disse, o azeite é aromatizado. Para a gente aromatizar esse azeite, é só pegar lá o nosso tradicional azeite extra virgem e colocar aquilo que a gente gosta? Quando você quiser aromatizar um azeite, você precisa aquecer ele a 60 graus no máximo. Não pode ser mais. Aí você coloca o que você quer aromatizar e deixa. Mas deixa atingir os 60 graus junto com os ingredientes? E desliga e tá pronto. Aí ele conserva bem. Então aqui, no caso, o nosso salmão tá pronto. Eu vou dourar ele no final. O tomate, eu expliquei como se faz. Primeiro você lava, tira o pendúculo, que é onde ele fica ligado na planta e faz um X na parte inferior dele. Ai, vamos pegar um pra mostrar? Ó. Então aqui eu tirei a patezinha dele. Bom, aqui eu tirei a patezinha dele, que fica ligada na planta, e aqui eu fiz um X. Nesse método de cocção, o tomate vai conservar todos os aromas, todos os sabores que ele tem. Ele vai ficar com uma consistência bem macia. Mas você não chegou a ferver esse tomate? Não, eu cozinho ele no fogo, no forno, a uma temperatura de 50 graus por uma meia hora, 40 minutos. E depois coloca nesse azeite aromatizado. Não, eu cozinho no azeite. Então eu faço assim, ó, aqui ele tá cru, eu coloco ele no forno, 40 minutos a 50 graus e tá pronto. Tá. Ele é bem fácil, dá pra deixar guardado, dá pra ficar até duas semanas na geladeira, assim. É bem prático, bastante saboroso. Tá. A tua parte agora é só finalizar o salmão. É, finalizar o salmão. E é, por enquanto é isso mesmo. Tá, então agora a gente continua no risoto. Você então deu o... Eu coloquei o arroz, tô selando o arroz. E vou colocar, vou deglaciar com o vinho. Que é tirar o sabor que ficou da cebola e do alho na panela. Aí a gente põe pra... Pra risoto sempre vinho branco, Bruno? Dependendo do que você for usar. Dá pra fazer um risoto também com vinho tinto. Se você vai colocar uma carne ou alguma coisa, combine. Como o nosso é limão siciliano, eu acho que o sabor fica mais interessante com o vinho branco. É fácil encontrar esse limãozinho? Limão siciliano é. É sim, acho que todo... Todo supermercado, supermercado tem. Tem sim, hoje em dia. E se fizer com outro limão, não dá certo? Pode mudar. Dá certo. O sabor fica diferente. Mais forte? Fica. O limão siciliano tem um sabor mais característico. Então... Certo. Enquanto isso a Daniela tá... Ajeitando os outros filés de salmão que a gente tem aqui. Eu vou colocar o fundo, que é o caldo que a gente fez. Dá pra colocar pra cozinhar o... E ali fica sem parar de mexer, né? Isso. Pode parar, mas aí sempre volta. Principalmente no final. E você vai finalizar esse risoto com o limão ou ele já vai aí agora na hora do cozimento? Então, o caldo já tem limão, né? E as raspas, né? Isso. Tem a casca do limão. Aí essas aqui são as raspas que a gente coloca no final. E nós estamos usando um pouquinho do queijo Minas padrão. Porque normalmente os outros se usam o queijo parmesão. Pois é. Só que pra não tirar, não roubar o sabor do limão, que é suave, é uma coisa mais fresca, a gente pegou o queijo Minas padrão, que é um pouco mais suave pra não tirar esse sabor. Isso só lá depois que terminou de cozinhar o arroz. Isso. Agora eu deixo ele aqui cozinhando um pouquinho. Daqui a pouco eu venho e mexo. E conforme vai secando, vai colocando mais fundo. Então a gente deixa pra finalizar lá no final do programa, pode ser? Sim, perfeito. Então tá. A gente vai fazer um intervalo comercial. Rapidinho, voltamos já. Eu me envolvi completamente hoje aqui, porque tinha tantos assuntos pra falar que eu esqueci de avisar as meninas qual era o momento de elas finalizarem o prato. Mas a gente tá fazendo isso neste momento. Bruna, Daniela, desculpa, viu? Imagina. Vou deixar bem claro aqui que quem... Enfim, tá aqui o risoto, a gente finaliza com... É, agora eu só vou finalizar, vou colocar a manteiga. A raspa de limão. A raspa de limão. Vou deixar um pouquinho pra fazer a decoração. Tá. Queijo Minas, né? Queijo Minas. Aqui eu vou colocar mais ou menos umas 50 gramas. Ai, gente, você acha que isso fica bom? É a manteiga. Pra que tanto, meu Deus? A manteiga no final é gelada pra dar brilho no risoto. Não, pra que tanto? Assim. Pra que tanta coisa boa? E lembrando que a gente temperou com sal e pimenta o risoto também, a hora que colocou o caldo. Não sei se filmou, não falei. E ali a gente tá finalizando o salmão. Isso. Lembrando que o salmão é rapidinho, né? É, bem rapidinho. Não pode deixar muito ali, senão ele seca. E as castanhas que saírem, elas vão queimar, é normal. A gente começa pelo lado da castanha, que é mais fácil. Até porque ela tem que ficar crocante. Isso. Essa é a nossa receita de hoje. Uma dica pra um bom final de semana. Um prato delicioso pra você curtir o seu sábado ou o seu domingo. Vou deixar o Gilberto com o cheiro do nosso prato hoje, mais uma vez. Você fica só com o cheiro? Sempre você vem aqui na nossa cozinha, Gilberto. Eu gosto muito do meu estúdio, por favor. É? Ele gosta tanto do meu estúdio, gente, que ele passa mais tempo aqui do que o dele. Coisa impressionante essa. Passa pra cá. Eu vou ficar aqui, ó. Que esse fogo é mais forte. Tá certo? Um ótimo final de semana pra você. Bruna e Daniela, a gente vai montar o nosso prato aqui. E eu fico a melhor parte, com certeza. Se você não conseguiu pegar a receita, www.tvmocinha.com.br Liga aqui na nossa produção, 2103 6020. Manda um e-mail pra gente dando a sua sugestão de receita ou então de assunto pra gente falar aqui. É bom, viu? Adoro fazer isso. Adoro interagir com você que tá em casa. dia-a-dia arroba tvmocinha.com.br Até segunda-feira ao vivo, 10h30 da manhã. Beijo. Até lá.